O Primeira Hora está de volta com Parangolé. Chá comigo, legal? Olha, recebo agora o registro aqui do Regi Weber. Põe a fotinha dele na tela aí, Dudu. Bom dia, Parangolé. É o Regi Weber. Olha a fila da vacina na Neva. São só 150 doses, mas deve ter mais de 300 pessoas na fila. Vai ter gente brava. É o alerta aqui do Regi Weber, que está ligado no nosso programa e participando. Daqui a pouquinho volto com outras participações. Simbora? Claro que vamos. Vamos saber agora ao vivo quais os destaques do setor de segurança? Vamos. Ele vem para a tela. Ismael Elias. Bom dia, Ismael Elias. Seja bem-vindo. Então, uma extraordinária quarta-feira. Te pergunto, muita coisa ruim andou acontecendo por aí, Ismaelzinho? Olá, Parangolé. Bom dia para você. Olha, por enquanto a situação está controlada aqui em Cascavel e na região. Por enquanto, tudo controlado. Mas ainda, como a gente acompanhou antes nas reportagens de Rogério Antunes, entrando ao vivo para falar com o inspetor Ricardo Salgueiro, deve ser divulgado um balanço por parte da Polícia Rodoviária Federal contra acidentes e também da Polícia Rodoviária Estadual. Aliás, acidentes graves, né, Parangolé? Nos últimos dias, tanto na PR-180, houve um caso de acidente de colisão frontal, onde seis pessoas morreram. Mas, enfim, Parangolé, vem agora trazendo informações acerca de um arrombamento que ocorreu aqui em um semeio em Cascavel. Já é um caso que vem sendo investigado pela polícia. Não ocorreu apenas nesses dias. Outras oportunidades, outras datas também já ocorreu esse tipo de situação. Nós temos as imagens de câmeras de monitoramento que mostram os dois homens em um semeio aqui em Cascavel. Um deles vai até uma caixa de iluminação, uma caixa onde existem fios e ele então arranca esses fios de lá. Essas câmeras de monitoramento foram divulgadas pela Prefeitura a fim de que possam ser repassadas para a polícia também, para que a polícia investigue, localize, detenha e encaminhe esses homens para a delegacia. Mas a intenção também da Prefeitura é de alertar, principalmente, os comerciantes de ferrovelhos. Se acaso perceber que existe atitude suspeita, é necessário que a denúncia seja feita para que esses homens possam ser detidos e encaminhados, então, como eu disse antes, para a delegacia para responder pelo crime de furto, no caso, furto e também dano ao patrimônio. Eles invadiram uma escola, um semeio, para cometer esse tipo de ato. E isso a Prefeitura, né, e todos nós, aliás, claro que não aceitamos e por isso é necessário que a denúncia seja realizada, seja feita. Parangolé, quero falar de um caso agora, um caso de um motorista que foi detido por uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual, ainda ontem à noite, e foi encaminhado para a delegacia. Estou no setor policial há algum tempo já e nunca tinha visto a tal medida, porque o homem passou pelo teste do bafômetro e apontou 1,47 miligramas de álcool por litro de ar expelido, bem alto a taxa de álcool no sangue. Esse homem foi detido e encaminhado para a delegacia, fica à disposição da justiça, ele foi abordado transitando com um veículo na PR-180, um veículo Sportage, sentido a Juvinópolis. Quando ele foi, então, parado pelos policiais, feito a abordagem, ele foi detido e encaminhado. Encerro a minha participação com a informação de um caso de acidente ocorrido ontem à noite aqui em Gascavel. Foi na região do bairro Caltre. O motorista de um amaró que transitava pela via quando perdeu o controle da direção e atingiu um caminhão que estava estacionado. O SEAT foi até o local, na rua Manaus, com Barão do Rio Branco. O motorista e o passageiro sofreram contusões e escoriações leves. Foram atendidos, mas recusaram serem encaminhados ao hospital. Assim, então, a polícia registrou o caso e os danos seriam contabilizados pelo proprietário e o veículo retirado de lá. Outras informações decorreram da programação da TV Tarouá, Parangolé, e também no Tarouba News. Com você. Valeu, Ismael. Muito obrigado aí pela sua participação. Quer dizer, que tinha sangue no álcool do homem lá? Barbaridade, rapaz. 7 horas e 30 minutos, o Eduardo vai recuperar aí pra gente as imagens desse safado, desse canalha, desse morto a pau, que foi lá praticar essa cabeludagem aí, viu, gente? Praticar furto, não semei. Olha só. Resolve a situação do cara? Não. Aumenta o problema? Sim. A polícia investiga? Eu sei. Eu sei que a polícia está investigando. Eu sei que a polícia sabe quem são esses caras, mas tem que ter contrapartida também. Não é verdade? Não adianta só a polícia investigar. Não adianta a polícia fazer essa correria. Esses caras têm que ir pra cadeia, gente. E a gente sabe muito bem, né, da atenção que a polícia está dando aí. Olha, agora abre aqui pra mim essa imagem, por gentileza. Se eu sou autoridade, se eu sou, então, alguém que pode decidir o futuro desses pilantras aí, eu teria lá, né, eu teria lá, assim, um pedaço de pau desse tamanho aqui, assim, ó. Um, esse aqui, pra indivíduo que pratica esse tipo de crime. Ah, mas tem que surrar o cara. Aí o outro, pro cara que é acostumado a bater em mulher. Aí outro pedaço de pau pro cara que é acostumado a mexer em mulher no ônibus. Outro pedaço de pau pro cara que furta. Outro que pratica roubo contra idoso. E assim sucessivamente. Sabe por quê? Porque esse tipo de gente aqui, ele não tá nem aí, cara. Tá nem aí. Não tem respeito com ele, não tem respeito com a família dele. E a gente vai querer que respeite sociedade? Olha como é importante uma denúncia, como é importante você que tá me assistindo, tá? Dá uma dedada aí, ó. Eu sei quem é o cara. Pra que ele possa pagar pelo crime que cometeu. Bom, deixa pra lá, porque a gente vai aqui subir a pressão, vai ficar nervoso e aí não é legal. Justiça já existe e tem quem faça. Vai não! Vai sim. A Rede Mônica Móveis se prepara pra o maior Black Friday de todos os tempos. Olha aqui na tela do Primeira Hora. Novembro chegou e a Rede Mônica já começa a preparar a maior Black Friday de todos os tempos. Nossos depósitos estão lotados de mercadorias que vão direto pra sua casa. São pilhas e pilhas de mercadorias com os melhores preços do Brasil. A loja inteira com condições imperdíveis. Melhor negociação à vista ou parcelado. Produtos novos, embalados com preço de saldo. Rapidez na entrega. Prepare-se. Black Friday Rede Mônica. Imperdível. Mônica Móveis e Eletro. Partiu? Vai lá então aproveitar porque tá imperdível. Sempre tem uma promoção grandiosa esperando pelo senhor e pela senhora. Hoje haverá adiantamento da segunda dose da vacina da Pfizer pra quem também, né? Também a repescagem pra pessoas que foram, é isso aí, imunizadas com o Coronavac. O Rogério Mantunes está ao vivo e tem mais informações aqui na tela. O Rogério, vem pra cá. O Rogério que já participou. Deixa eu passar aqui, ó. Aí eu fico desse lado aqui, né? Senão vai ficar os dois do mesmo lado. Aí não dá, né? O Rogério que já participou aqui, entrevistou o Ricardo Salgueira. Onde é que você tá nesse momento aí? Olha só que filona. Aí o telespectador que pegou o bonde andando fala, será que vai ter algum show em Cascavel? Que tá todo mundo na fila pra comprar ingresso? É. Não é não. O que que vem a ser toda essa fila aí, Rogério? É, quem passa aqui pela unidade de saúde do bairro Neva justamente tem esse pensamento, né? Será que vai ter algum show por aqui? Não. Essa é a fila da vacina para Angolet. Acredite. Você comentou antes que eu vi que o morador já enviou mensagem. Então a gente veio até aqui pra mostrar, viu? Essa fila imensa. Tanto que, olha, tá chegando lá na esquina do outro lado e ainda tem gente esperando. Pelas contas aqui que eu e o Flávio Frizon fizemos, deve ter por aqui, pelo menos, para Angolet, umas 300 pessoas esperando. Significa que vai sim ficar gente sem vacina aí, como você falou, né? É complicada a situação. Isso porque é repescagem para pessoas com 18 anos ou mais. Com a sobra da Coronavax. Significa o quê? Tem estoque limitado de vacina. As doses estarão disponíveis, então. Aqui na unidade de saúde do bairro Neva, apenas 150 doses da vacina por aqui. Lá no Canceli, 250 doses da vacina. E no Aclimação, 200 doses. Então, não vai faltar dose para a parte da população. Até porque tem muita gente na fila por aqui. E hoje haverá também o adiantamento da segunda dose da vacina da Pfizer. Para quem recebeu a primeira dose, nos dias 25, 26, 27, 30 e 31 de agosto. Já a vacinação da segunda dose será no período da tarde. A partir da 1 hora até as 4 horas da tarde. Isso nas unidades de saúde aqui de Cascavê. Enquanto isso, Parangolé, o pessoal aqui esperando, né, para tomar a dose da vacina. Mas, como eu disse, doses limitadas. Aqui na unidade do Neva, vale ressaltar, 150 doses da vacina disponíveis apenas. Significa que vai ficar gente, sim, sem vacina por aqui, viu, Parangolé? Obrigado, Rogério. Dois aspectos que observei, que ninguém pode reclamar aí de estar no sol porque tem uma sombra gostosa nessas árvores frondosas por aí, né? E outro aspecto que eu também observei aqui, obrigado, Rogério, é a questão da procura. Que as pessoas sabem, têm noção da importância e não ficam em casa. Assim sendo, nós vamos acelerar com que a pandemia acabe. E ela só vai acabar quando todos nós estivermos devidamente imunizados, viu, gente? Vamos lá. A Secretaria Municipal de Saúde vai desativar hoje o ponto de vacinação no Centro de Convenções e Eventos em Cascavel. A vacinação da segunda dose vai continuar sendo realizada nas unidades de saúde. A repórter Fernanda Tuigo tem mais informações. Alô, bom dia, Fernanda. Tá aqui na tela da informação. Ótima quarta-feira pra você e não tá ao vivo. Só o Parangolé que tá ao vivo. Então tá bom, ela vai. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Parangolé. Bom dia a todos. Tem informação importante chegando no PH. A partir de hoje está desmobilizada a vacinação contra a Covid-19 aqui no Centro de Eventos em Cascavel, né? Durante muito tempo, esse aqui foi um importante ponto de apoio. Começou, né, quando foi instalado aqui o Centro de Amor de Cascavel, o Hospital de Campanha, e depois virou referência também na vacinação. E é claro, restam algumas perguntas, porque há uma orientação de que a segunda dose da vacina deve ser tomada onde aconteceu a primeira dose. E aí, né, tem muita gente se questionando. Poxa, eu tomei a primeira dose no Centro de Eventos. E agora o que eu faço? Aguardar o cronograma que será lançado pela Secretaria de Saúde de Cascavel, que está bem atenta, né, com relação a todas as informações. A vacinação vem ganhando sequência e este, sem dúvida, é um passo importante. A partir do próximo ano, o Centro de Eventos já conta com a sua agenda, com a retomada, então, por conta dos eventos, né, que ficaram paralisados. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também vem agindo, então, vem organizando esta possibilidade da retomada dos eventos aqui em Cascavel, para que essa engrenagem também volte a girar com eficiência para Angolé. Obrigado a você, Fernanda Tuígo. Olha, o Centro de Eventos aqui na cidade de Cascavel, palco de shows, palco de feiras, palco de grandes acontecimentos, foi marcado também nesse período por um momento muito especial na vida do cidadão cascavelense, que foi a hora de receber a primeira, a segunda dose ou a terceira. Muitas pessoas morreram, infelizmente, antes da imunização começar. Então, para quem foi lá, e eu fui testemunha disso, vi muitas pessoas chorando antes e depois da vacinação, chorando pela oportunidade, né, ter tido o privilégio de receber a dose. Isso só foi possível graças ao empenho das nossas autoridades sanitárias, para que vocês todos pudessem receber essas doses, né? Não estamos aqui para falar desse ou daquele, mas o empenho de todos. Por isso, o Centro de Eventos vai continuar sendo marco de grandes acontecimentos. Tá bom, gente? Eu falo para você agora, aqui no programa da mandioca mais gostosa do Brasil, é a mandioca descascada Santa Terezinha. Exija sempre no supermercado a mandioca Santa Terezinha. Por quê? Porque essa é da nossa região e não pode faltar na sua mesa. Você que é dono de estabelecimento e ainda não tem, ligue, mas ligue agora mesmo para o 459-99-34-6545 e seja um revendedor. Acompanhe o nosso Facebook, Mandioca Descascada Santa Terezinha, na sua casa, no seu estabelecimento, ela não pode faltar. Imagina uma pessoa chegar lá e falar, eu quero mandioca descascada Santa Terezinha, você falar, não tenho. Por que você não tem? Liga lá, faça o seu pedido. Seguinte, a Secretaria Municipal de Educação de Cascavel inicia na próxima semana o calendário de matrículas para 2022. Recebemos aqui no nosso estúdio para falar sobre esse tema a Secretária de Educação de Cascavel, Márcia Baldini. Bom dia, Márcia. Prazer em recebê-la aqui na nossa casa. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Prazer é todo meu falar no tema tão importante, que é a garantia do direito à educação e a matrícula dos nossos alunos na Rede Pública Municipal de Ensino. Muito bem, secretária. Qual é o período de matrículas? Onde e como elas poderão ser feitas? Bem, as matrículas já estão iniciando a partir de hoje, já as rematrículas nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino. Temos aí um calendário bastante extenso, que vai até o início do mês de dezembro, contando a questão de rematrículas, os alunos que já estão na rede, os alunos novos que vão vir para a rede e os alunos da educação infantil. A partir de hoje, o CADUM, o Cadastro Único, ele está fechado, só reabre para novos cadastros no mês de março. E começamos a chamar em torno de quase 3 mil alunos que vão ocupar vagas, então, nos centros municipais de educação infantil. Outro ponto que eu quero destacar, Parangolé, é a questão dos alunos que vêm novos para a Rede Pública Municipal de Ensino. Então, nós temos as matrículas por transferência, cabe aqui colocar que nós temos vaga para todos os alunos, só que nós não temos o direito do pai escolher o lugar que ele quer e nem o horário. Então, depende de ter vaga naquela escola e naquele horário. Então, é bem importante ficarem atentos. E outra situação, já colocando, é a questão da declaração de vacinação. Então, é obrigatório, existe uma lei federal, é a declaração que a criança está com toda a vacinação em dia para estar sendo matriculada na Rede Pública Municipal de Ensino. Márcia, qual é a idade escolar obrigatória e quais os documentos necessários, então? Bem, nós temos a idade obrigatória a partir de 4 anos, 4 a 17 anos. Hoje, é a idade obrigatória pela emenda 59. Na rede municipal, então, vai de 4 a 10 anos, começando na pré-escola 1, ou seja, infantil 4 e 5, né? É o que atendemos tanto em escolas quanto em CEMEIS. E os documentos obrigatórios, eles fazem parte de um comprovante de residência, certidão de nascimento, declaração de residência, declaração de vacina. Esses são os documentos obrigatórios para que os pais possam estar levando até as escolas quando a criança é nova. Agora, quando a criança já está na rede, é somente a confirmação de matrícula. Está tendo fila de espera aí para o ingresso, né, de crianças no CEMEIS? Como é que está a situação? Temos fila de espera. Nós estamos praticamente com, em torno de 3 mil e poucas crianças, quase 4 mil crianças na fila de espera. No entanto, vamos estar abrindo já agora, nesses meses de novembro, dezembro, e no mês de fevereiro, em torno de quase 3 mil vagas. Então, já começa a chamada a partir de hoje. É bem importante que os pais que têm a criança cadastrada no Cadum, fique atento à mensagem de SMS, mensagem de WhatsApp, mensagem de e-mail, comunicando que tem a vaga. Porque nós damos 15 dias. A partir disso, o pai que não procurar, perde a vaga também. Secretária, e para as transferências? Como será feita a transferência? A transferência, nós temos a seguinte situação. É importante que os pais, ao pretear uma escola municipal, ele está na rede privada, ele está em outro município, ele quer trazer o filho para uma escola municipal, ele tem que verificar se nessa escola tem vaga, tanto no horário que ele quer, quanto na escola que ele quer. Então, esse é um aspecto bastante importante. Porque nem sempre vai ter a vaga naquela escola que ele quer ou naquele horário. mas em várias unidades da rede, que é composto por 119 unidades. Interessante. 1º de dezembro a 5 de março, serão realizadas as matrículas da EJA para jovens e adultos. Tem um atendimento específico para esse público, secretária? Temos, bastante importante. Inclusive, Cascavel, nós começamos essa campanha para a educação de jovens e adultos já agora, a partir da presente data, vai até o mês de março. Então, as pessoas que não concluíram os estudos, do primeiro ao quinto ano, procurem as escolas municipais. Temos várias escolas que oferecem no período noturno, temos escolas também que oferecem no período diurno, e temos também o Centro Paulo Freire. Então, é bastante importante voltar a estudar. Toda a questão de materiais, é a rede pública municipal de ensino que fornece. A questão da merenda escolar, também temos uma merenda preparada para a educação de jovens e adultos. E sem contar que nós temos um quadro de profissionais muito dedicados em relação ao trabalho com a educação de jovens e adultos. Secretária de Educação, Márcia Baldini, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Volte sempre para comunicar com os pais, com os alunos aqui do nosso Primeira Hora. Valeu? Obrigada. Muito bem. Gente de casa, olha a hora, olha a hora. Sete horas e quarenta e quantos minutos? Sete e quarenta e seis. É o cebolão do Primeira Hora. O Galo Lé está meio devagar hoje, né, Weltutio? Vocês fiquem paparicando ele, dando milhinho ali. Só o Grilo Lé falando hoje aqui, né? Só o Grilo Lé participando. Eita! Assim não dá. Não é mole, não. Vamos lá, a Copacol coopera sempre. E hoje é dia de peixe. Para você ter uma alimentação leve, prática e saborosa. Na linha de tilápia Copacol, você tem postas, filés, filés empanados. O tradicional, o cornflakes, o multigrãos e o empanado com coco. E também tem petiscos deliciosos para a hora da descontração. A Copacol ainda tem seu mix de produtos. Anote camarão, salmão, sardinha, cação, melusa e muito mais. É mais saúde, sabor e praticidade aí na sua mesa. Tenha sempre em casa os pescados Copacol. Acesse diadepeixe.com.br para receitas e dicas e também para saber onde encontrar. Copacol coopera sempre. Eu fazendo aqui o recado da Copacol, já logo me lembrei da minha infância, né? Lá no bairro São Miguel, lá nas antigas, meu Deus do céu. Lá no potreiro do seu Nicolau Faust. Aí tinha uns açudão lá para cima e a gente pegava aquele saco de ráfia, ia passando ali, né? Ia passando para pegar lambari. Tem uns que chamam de córrego, sanguinha, riozinho, né? É. E lá a gente se divertia. Corgo. É. Não brinca. Corgo, córrego. Enfim, aqueles pezão vem encardido de jogar bolita e fazer os bolitas, entendeu? Aí ia lá na grama e limpava, ficava tudo certo. A mãe agradecia quando chovia, meu Deus do céu. Não brinca. Simbora. Um dia nós vamos ter um programa aqui só de caos, só para contar das antigas e para matar a saudade. Né, formiga? 7h49. Muitas pessoas têm dificuldade na hora de se desfazer de um móvel antigo ou de grandes volumes e procuram a maneira correta de fazer o descarte desse tipo de material. Mas, infelizmente, algumas pessoas não se preocupam em fazer isso da maneira certa e acabam abandonando volumosas em calçadas e terrenos. A nossa equipe mostra para você. Bom dia, Patrícia Cabral. Bom dia, Parangualé. Bom dia, amigos que acompanham o programa Primeira Hora. Hoje, aqui no programa, nós vamos falar sobre descarte de volumosos. Volumosos, como esse daqui, ó. Esse sofá que foi deixado em um lugar irregular aqui no bairro Universitário. Nós estamos na rua Chapecó, que é a esquina ali, praticamente, com a rua Itajaí. E você vai ver um motivo de reclamação e de transtorno para os moradores. Madeiras, restos de cobertura e partes de armários. Na rua Edson Luiz Favarim, com o Rubens Lopes, uma televisão. Na rua Sociologia, já no bairro Faculdade, mais entulhos. E que parecem estar aqui há muito tempo, como este colchão. Tem também madeiras e até lâmpadas. E olha só, tem muito mais. Vários sofás, partes inteiras de armários de cozinha. Portas de guarda-roupas, gavetas. Parangualé, amigos, vocês acham que terminou? Não? Dá uma olhada aqui. JJ, olha só, mostra para a gente. Mala, partes de armário, gavetas. E olha isso daqui. Muitos sofás. Tem sofás de todas as cores. Tem sofás de todos os tamanhos. Descartados de maneira irregular. Dá uma olhada aqui, olha. Até essa televisão, essa parte de guarda-roupa. Então, amigos, essa é a situação aqui, né? A gente já mostrou o bairro Universitário. Aqui já é o bairro Faculdade. Então, nós estamos aqui para registrar a situação. As pessoas estão descartando móveis, descartando volumosos onde não deveria. A gente volta com você, Paranga. Obrigado, Patrícia Cabral. Está aqui, gente. E põe o número grandioso de volumosos descartados por aí. O que se esperar do ser humano? Esse cara abandona o cão, abandona o gato, né? Abandona o criança, não vão abandonar sofá, aparelho usado de televisão? E a tendência é aumentar. Sabe por quê? Porque agora está dando uma melhoradinha. Você vai lá, troca os móveis e tal. Não tem para quem repassar. Dá uma olhada para cá. Dá uma olhada para lá. Vamos deixar aqui mesmo, na esquina. Sobre esse assunto, procuramos a Secretaria do Meio Ambiente, de Cascavel. Veja o que disse o Diretor de Conservação Ambiental e Bem-Estar Animal, Ailton Lima, sobre a necessidade de agendamento e a demanda de serviços. Confiram. O descarte irregular é um dos maiores problemas que nós temos em relação ao processo de poluição ambiental. Além de ser um problema para o município, ele é um problema de ordem ambiental, pois acaba deixando todo o ambiente, toda a paisagem poluída, não só visualmente, mas também com todos os componentes desses itens que podem vir a causar algum tipo de poluição para o ambiente em que ele for descartado. Por essa razão, em Cascavel, nós temos um serviço de recolhimento de volumosos. Esse serviço funciona através de um agendamento por telefone, no telefone 3902-1392, onde a pessoa vai informar quais são os volumosos, quais são os itens que ela precisa descartar, e um caminhão da prefeitura vai até o endereço dessa pessoa para fazer o recolhimento. Nesse processo, no dia do agendamento, a pessoa coloca o material para o lado de fora da casa e a nossa equipe faz o recolhimento e dá o descarte adequado para esses materiais. É importante a gente registrar que o descarte irregular, mesmo que na frente da residência, na frente da sua casa, ele é considerado descarte irregular. Só coloque o material na frente da casa no dia agendado, combinado com as equipes da prefeitura, porque, do contrário, o cidadão pode ser multado. Obrigado, Ailton. E tem que colocar o volumoso em frente à sua casa no dia que foi agendado para o pessoal passar e pegar, não na frente da casa do vizinho, tá? Então, assim, é muito prático, é muito fácil. Se você não sabia que existia esse tipo de serviço, agora você sabe. Então, não tem desculpa para você ser flagrado descartando o volumoso por aí. Então, se você precisar descartar o volumoso, só para lembrar, pode ligar e agendar. Vamos reforçar o telefone do centro de reciclagem, né? Olha só, 3902-1383 ou 453902-1392. Anotou aí? Tá? Tá certo, né? Então, vamos lá. Baratomania da Parigol oferecendo para você, cliente, uma mega loja com 1.500 metros quadrados, com vendas no atacado e também no varejo. Uma loja mais ampla e confortável, repleta de novidades. Olha, na Baratomania você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas, calçados, confecções e muito mais que você precisar. Confira onde tem uma Baratomania perto de você. Lojas em Toledo, Assis, Chateaubriã e Palutina, Cascavel, Beltrão, muito mais. Baratomania, mania de vender barato. Já inaugurou a nova loja da Baratomania da Parigol em Toledo. São 1.500 metros quadrados, com mais mobilidade e conforto, para você com vendas no atacado e no varejo. Baratomania, mania de vender barato. Baratomania, mania de vender barato. Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Você viu como tá passando muito rápido? Muito rápido mesmo. E então, para você não se perder com nada e em nada, fique sempre ligado aqui no Primeira Hora e na programação da TV Tarubá. Tem para você previsão do tempo. As condições do tempo seguem com nebulosidade variável. No leste do estado e com possibilidade de chuvas fracas ou chuviscos no litoral e região metropolitana de Curitiba. O sol deve aparecer em algumas cidades como Foz do Iguaçu, Guarapuava e Toledo. Em Cascavel e na fronteira, previsão de pouco sol e algumas nuvens. A quarta-feira deve ser quente em grande parte do estado, com máximas que podem passar de 30 graus. Vamos ver como ficam então os termômetros? Tá aqui na tela. Temperaturas nas cidades. Cascavel, hoje, quarta-feira, mínima de 19 e máxima de 31. Foz do Iguaçu, com mínima de 20 e máxima de 32. Guaíra, mínima de 22 e máxima de 31. Francisco Beltrão, mínima de 17 e máxima de 30. Terra Roxa, mínima de 20 e máxima de 32. E Palutina, mínima de 20 e máxima de 33 graus. A gente observa aqui, ó, que em toda a região, Palutina é a cidade que vai estar mais quente hoje. Mas se tá com 33 por lá, a sensação térmica é de bem mais, né? Amanhã a gente volta com mais Previsão do Tempo, no Primeira Hora. Vai chover sim. Aonde, nono? Só se for aí na sua casa hoje, viu? Porque aqui não vai, não. Não vai, não. Bom dia, Parangolé, meu nome é Valdemir Basso. Sou de Francisco Beltrão. Bom trabalho pra você. Olha a foto do Valdemir Basso aí, gente. Ih, que fotona, hein, garoto? Gostei do registro. Gostei do registro, hein? Direto de Francisco Beltrão. Essa fotona aqui para o nosso programa. Legal. Ó, seguinte. Vamos mostrar mais uma. Bom dia, Parangolé. Sou o Alexandre Guido aqui do Julieto Bueno. A família Adriana, mandando um abençoado dia para todos, né? Para todos aí, nós. Muito bem, muito obrigado. Admira muito aqui o nosso trabalho. E com essa foto bonita mandada aí pelo nosso amigo Alexandro, a gente vai para um rapidíssimo intervalo e a gente volta já já para continuar no Melhor da Programação. E com essa foto bonita mandada aí pelo nosso canal. E com essa foto bonita mandada aí pelo nosso canal. E com essa foto bonita mandada aí pelo nosso canal. E com essa foto bonita mandada aí pelo nosso canal. E com essa foto bonita mandada aí pelo nosso canal. E com essa foto bonita mandada aí pelo nosso canal. E com essa foto bonita mandada aí pelo nosso canal. A CIDADE NO BRASIL